O que Deus preparou para nós O que Deus preparou para nós Família, pode sonhar Mãe, teu filho vai voltar Pai, na mesa o pão não vai faltar Não vai faltar Promessas se cumprirão Bençãos te seguirão E o que passou, passou O novo de Deus chegou 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 Esse é o novo de Deus na sua vida Aleluia Aleluia Uma nova visão Um novo ministério Uma nova vida Receba essa palavra na sua vida hoje Um novo ministério Um novo ministério Um novo ministério